Vou fazer um toque aqui, vamos ver o que vai virar, eu fiz assim, peguei esse cano aqui, dizendo eu que fiz um berrante, mas ele forma um barulho, para a gente não perder o costume, aí quando é boa a gente dá uma tocada, até eu comprar um berrante, vamos ver, agora a gente acha um berrante bom, com essas quebradas aí. Esse aqui é para alertar a boiada, esse aqui é para alertar a boiada para ela levantar, ela sabe que vai seguir viagem, aí essa daqui já é para, os peão já vim para a boca do colchete para, vai começar ela, querer soltar ela. Aí a turma já chegou na boca do colchete, agora eu vou fazer o toque, que a boiada já vai ser liberada, já para o capataz contar ela. Agora aqui ela já vai caminhar, aqui ela já entrou no colchete, agora já vai caminhar, agora vamos seguir viagem. Obrigado aí, um abraço a todos aí.